Fala galera, eu sou o Alex e esse é o canal Centrality e galera, antes de começar o vídeo, uma coisa que eu queria dizer a vocês galera Hoje não é um dia bom pra você ter um gato, cara, é, não é um dia legal pra você ter um gato porque Acontece o seguinte galera, ViTube, conhece a youtuber? Eu garanto que você conhece, mano, ou bastante gente que tá assistindo esse vídeo deve conhecer Galera, ela é uma youtuber com 3 milhões e 255 mil inscritos, cara, uma youtuber gigante, muito, muito famosa Tanto no, tanto no youtube quanto em suas redes sociais, cara, lá no twitter ela tem 393 mil inscritos, mais, inscritos não, seguidores Mas cara, ela não tá famosa, nesse momento ela não tá sendo conhecida, tá sendo falada porque ela tem bastante inscritos Mas sim por uma merda que ela fez, cara, isso, ela fez uma merda muito grande, cara, o que acontece? Por que que ela tá tão sendo falada? Inclusive agora, nesse momento, cara, chovesse 8h15, ela, 8h15 né, dia 27 de outubro de 2016 Jogar ali o nome ViTube, tá em primeiro lugar nos grandes topics do twitter, então ela tá sendo a mais comentada no twitter, tá? Pelo que, cara? Pelo seguinte, ela fez um vídeo no seu snapchat, galera, onde ela cuspindo, cuspindo, né, cuspindo Não cuspindo, é cuspindo na boca do gato dela, galera, o que que acontece? Pra bastante gente aí é uma coisa normal, né, coisa da adolescente, mas não, cara, isso é maus tratos aos animais, galera O que acontece, galera? A PETA é uma associação, acho que a maior do mundo, se não me engano, a maior do mundo Ela defende os animais, né, galera? Ela se pronunciou contra isso, galera, ela se fez um post lá, um tweet lá no twitter Se pronunciando contra esse maus tratos que a ViTube fez, que ela postou no seu snapchat A PETA, né, essa associação postou lá que vai processar a ViTube, galera, ou seja, a ViTube vai ser processada pela PETA Uma associação gigantesca conhecida mundialmente pela defesa, né, a defensoria de animais indefesos Animais aí que estão sendo mantidos em cativeiro, essas coisas aí Então ela fez um maus tratos ao seu gato, então vai ser processada, galera Se não bastasse isso, ela tá sendo linchada na internet contra isso, né, galera? Ela fez uma coisa bem... não sei o que tem na cabeça da pessoa fazer uma parada dessa, mano Eu não tô aqui pra discutir, não tô aqui pra falar nada, mas tô aqui só pra trazer a notícia mesmo Que tá sendo bastante comentada aí, eu resolvi trazer E, mano, ela também até se pronunciou no Twitter, deixa eu até ler uns tweets aqui dela Deixa eu ver aqui, procurar Ela falou aqui, galera, que foi uma brincadeira, deixa eu ler isso aqui Gente, desculpa se ficou ridículo para alguns ou ofendir outros Foi tudo na brincadeira Uma brincadeira ridícula, ok, eu sei Daí o outro tweet aqui, mas... continuando, né Mas jamais machucarei ele, né, o gato Senão, eu não teria nem o porquê tê-lo adotado Ou seja, ela adotou o gato Eu já me acostumei com... que com qualquer coisa que eu faça Seja certa ou errada, vai dar algum tipo de merda Então... Daí ela colocou mais um tweet aqui Que merda, hein? Que merda, hein? Eu só faço bosta Daí o PQP Puta que pariu Gente... Daí o outro tweet aqui, ela falou Gente, errei mesmo Fiz merda mesmo Mas isso não vai se repetir Juro que não Fiz por maldade Fui na inocência Me perdoem Ou seja, a menina já tá desesperada na internet Pedindo desculpa, né Mas... A gente sabe, internet, né Quando você faz uma merda dessa Você não tem como se desculpar, velho Tem que pensar muito bem Do que você vai fazer na internet, mano E daí ela colocou aqui Então já deu Falou Ela não conseguiu se desculpar E vazou Vazou Não quis mais falar sobre o assunto Vamos ver, galera O que que vai rolar aí O que que vai desenrolar nesse assunto aí Sobre a Viih Tube O que que vai acontecer, né No processo que ela vai receber da PETA Que é um puta de um processo, né Imagina seus pais receberem na casa Um processo Da PETA Uma associação gigantesca Conhecida mundialmente por Defensoria de animais E você fez um maus-tratos Ao seu animalzinho O seu gato, né E pra que, mano Pra que você fazer um vídeo No Snapchat Cuspindo Cuspindo na boca Do seu gato, cara Coisa ridícula, mano Uma garota de 16 anos Deve ter idade Aí já pra entender O que que é certo ou errado E fazer uma merda dessa, mano Pô, né Viih Tube Vacilona, hein Vacilona Vacilona mesmo Então vamos Ver o que que vai acontecer Nesse caso aí Nesse assunto aí Vamos continuar em cima Pra ver o que vai rolar Beleza, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se gostou Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E comenta aí O que que você acha Sobre a Viih Tube O que que você acha que ela fez Se é certo ou errado Deixa aí a sua opinião Aí embaixo, beleza Então muito obrigado A todo mundo que assistiu Valeu, falou e até mais